Olá, meus queridos amigos da audiência qualificada do Foro de Moscou, começando a série de entrevistas do foro, o foro entrevista com os candidatos ao governo, candidatos ao Senado, trazendo aqui para vocês esse programa especial, onde vamos conversar, debater com todos os nomes aí que estão aí na disputa eleitoral. A gente espera contribuir muito aí com o debate também e a vocês aqui no chat possam participar, já clicando no gostei também, enviando superchat, enviando supersticker. Lembrando que é uma transmissão aqui que vamos fazer com todos os candidatos sempre às oito da noite, começando hoje com a Rosália Fernandes, que vai conversar com a gente, Rosália Fernandes que é candidata pelo PSTU, daqui a pouco a gente traz ela aqui para conversar com a gente, mas antes mandar uma boa noite aí para o Bruno Barreto. Boa noite, Bruno. Boa noite, William. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Foro de Moscou. Estamos iniciando hoje a nossa rodada de entrevistas com os candidatos. A candidata que a gente vai bater um papo agora é a Rosália Fernandes. A gente vai ouvir todos os candidatos ao governador e todos os candidatos ao Senado. Pelo menos vamos convidar, né? Todos. Vem quem puder, quem tiver disponibilidade e vamos bater um papo aí com a Rosália. A Rosália está com um bom desempenho nas pesquisas, viu? Eu acho que eu nunca vi um candidato do PSTU empatando tecnicamente com um candidato do Plano Palumbo, né? Então a gente vai começar logo batendo um papo sobre isso aí, sobre o desempenho dela aí, que ela está se destacando aí na parte, no segundo, no terceiro pelotão da eleição. É isso, então vamos trazer a Rosália aqui nesse momento. Não, não, Foro de Moscou. Já está aqui com a gente. Rosália, a gente ficou muito feliz por você ter aceitado o convite para participar dessa série de entrevistas do Foro de Moscou. Foro de Moscou que é sempre apresentado ao meio-dia, mas a série de entrevistas está sendo transmitida à noite. A gente agradece. E vamos conversar um pouco aí sobre sobre suas propostas, sua visão aí para o Estado. Antes de mais nada, a gente queria agradecer aí a sua participação. Bom, bom dia, William Robson, bom dia, Bruno Barreto, bom dia aos telespectadores e ouvintes aí do Foro de Moscou. Primeiro, nós, em nome do PSTU, é que agradecemos esse espaço, né? Para nós, todos os espaços, e um espaço como esse, principalmente porque tem essa, se diz, abrangência não apenas aí em Mossoró e em região, é muito importante, né? Porque nós não temos, digamos assim, a estrutura que os outros candidatos têm, né? Nós não temos tempo de TV, nem nas inserções, nem no programa eleitoral, nem no rádio, nem TV e rádio, né? Por mais que se diga que às eleições a gente vive uma democracia, mas o PSTU, ele, na verdade, está fora, né? Desse espaço aí, que é o que se determina a legislação, que a gente diz que é anti-democrático, né? Então, todos esses espaços são importantes para que a gente possa divulgar ainda mais, como é que se diz, as nossas propostas. E, assim, é Mossoró, é uma cidade que não é a que eu nasci, né? Mas eu cheguei aí muito pequena, com cinco anos de idade, então, toda a minha vida, tanto de estudos, como é que se diz, universidade, a minha militância no movimento estudantil, lá na época da, se diz, universidade, de serviço social, depois meu primeiro local de trabalho, que foi o Tassim do Maia, como auxiliar de enfermagem, e é depois, quando eu concluí o curso, né? De serviço social, comecei a trabalhar também, como é que se diz, como é a gente social, tanto no Tassim do Maia, como no Rafael Fernandes. Então, a minha família mora aí, eu tenho amigos e amigas aí, então, é, eu digo que é a minha cidade natal. E, Osália, vamos falar um pouco agora aí das suas pretensões, né? Por que você quer ser a governadora do Estado? Qual é a sua visão aí de mundo, de sociedade, que você gostaria de implantar no Estado? Então, é, primeiro que é uma decisão do partido, do PSTU, né? Uma coisa, como alguns candidatos colocam, né? Uma questão pessoal, né? É um, é um projeto, é político, porque a gente entende que é preciso e é necessário, ou seja, a gente ter um outro modelo, um outro tipo, né? De sociedade onde não seja essa, onde a classe trabalhadora, que é quem gera, que produz a riqueza, ela não tenha acesso a ela. É tanto que a gente tem hoje, no país, né? É, 33 milhões de pessoas que passam fome. É, por mais que o presidente é genocida, né? Mentiroso do Bolsonaro diz que não existe fome, mas o Brasil, ele é, voltou ao mapa da fome. Então, no Brasil, a gente tem 33 milhões de pessoas e no Estado do Rio Grande do Norte, que não é diferente, a gente tem quase, é, mais de um milhão e 400 mil pessoas que também vivem na linha da extrema pobreza, que são pessoas que amanhecem e anoitecem, que não tem o que comer. Então, assim, e são pessoas, digamos assim, que produz, que é a classe trabalhadora, né? E o que a gente, assim, a gente sabe que a pandemia agravou essa realidade, mas a gente sabe é também que os ricos, eles aumentaram as suas riquezas, e isso não foi apenas um dado internacional. No Rio Grande é do Norte, enquanto 3%, enquanto os mais ricos aumentaram 3% nas suas riquezas, os pobres, eles perderam 30%, ou seja, da sua renda. Então, assim, a gente acha que a classe é trabalhadora que tem que, de fato, está regovernando juntamente com um governo. Então, a gente não é um governo que é a Rosália é governadora, nós temos um projeto que é exatamente se governar através dos conselhos populares, que são os trabalhadores organizados nos bairros, nos sindicatos, ou seja, no movimento estudantil, nos conselhos que eles possam estar decidindo. Não é uma governadora com uma canetada que define que vai ser isso, é a classe trabalhadora, os conselhos populares que vão dizer onde é que vão ser empregados os recursos. Então, esse é o nosso projeto, porque hoje a gente vive uma realidade muito cruel, né? Ou seja, são quase metade da população do Rio Grande do Norte que vive na linha da extrema pobreza. A gente tem mais de 220 mil pessoas desempregadas nesse estado. Enfim, esse é o nosso principal foco. Claro que além da saúde, né? Que é a nossa área e também, como é que se diz, da educação. Bruno. Mais uma vez, boa noite, Soraya, ou Soraya, Rosália. Lembrei aqui, porque no debate, Soraya foi um destaque, né? Acabou a rima dos nomes confundindo. Rosália, seja muito bem-vinda enquanto candidata. Eu percebo nas pesquisas, desde que o seu nome passou a ser incluído, que você, no candidato ali do terceiro pelotão, tem o primeiro pelotão, que Fátima está isolada, tem o segundo ali com o Fábio, Dantas e Stevenson, com o Stevenson já começando a descolar dele. Então, o terceiro pelotão ali, que é o pessoal que está abaixo de 5%, mas constantemente a senhora tem aparecido em quarto. Nas pesquisas, na média, está em quarto, ultrapassando Cloriza, numericamente. E no IPEC, a senhora apareceu tecnicamente empatada com o Fábio, Dantas. Como é que a senhora viu esses números? Te surpreendeu? Boa noite, Bruno. Então, para a gente, digamos assim, para uma candidatura que a gente não tem nenhuma estrutura, porque os outros candidatos estão aí em coligações ou federações, tem todo um, como é que se diz, aparato, vai ter tempo, tem estrutura, tem apoios, digamos, de prefeitos ou de vereadores, ou de deputados. A própria governadora, isso é comum que ela tenha... Porque acontece o seguinte, a governadora, ela já aparece todos os dias, pelo fato de ser governadora. Então, isso já ganha muito ponto. Nós não. O fato de nós aparecermos, eu acho que tem a ver com a nossa história política, é de luta, que nós temos uma vida, é dedicada à luta da classe trabalhadora, não apenas da saúde, mas no conjunto. E eu acho que é também porque as pessoas estão querendo uma mudança de fato nessa realidade que a gente vive. Ou seja, as pessoas não querem, claro, que mesmo a Fátima Mizeia estando aí, como você falou, de forma isolada, mas as pessoas querem uma outra alternativa que não seja a Fátima, porque tem muita coisa, digamos assim, a desejar, porque Fátima, por mais que a sua origem, ela seja de uma origem popular, mas Fátima não é governou e não é governa para a classe trabalhadora. Fátima, ela governa para atender principalmente os interesses, ou seja, dos ricos. E é tanto que ela está aliada às principais oligarquias aqui no Estado, né? A elite desse Estado, inclusive alguns que a população do Rio Grande do Norte já tinha até sepultado. Enfim, e não querem o Robson ou o Fábio Dantas, né? Que por mais que se tente descolar ele, digamos assim, do Robson, mas ele era vice do Robson. E o outro, como é que se diz, é um cara que às vezes não assume nem que é candidato, não assume que é bolsonarista, mas é um espelho do Bolsonaro, né? É um cara que é machista, como é que se diz, que é homofóbico, preconceituoso, enfim, toda essa realidade e que é isso, as pessoas querem... É porque a gente não tem muito espaço, né? Mas a gente acha que a nossa candidatura, o nosso programa, ele tem sim potencial para crescer. O que nos falta é a gente ter essas condições. Mas é isso. E a gente fica muito feliz, né? Muito feliz com isso, porque as pessoas nos enxergam, ou seja, não é apenas eu, é Rosália, mas enxergam o nosso programa, que é o programa do PSTU, que é um programa de ruptura com esse modelo que aí está. O microfone está dizendo que... Espera aí. Agora sim. Rosália, numa entrevista que você concedeu ao site Saiba Mais, você fez uma declaração, a seguinte, a origem de Fátima é popular, isso é inegável, porém a sua trajetória é política e sua condução enquanto governo não é popular, porque a aliança que ela tem feito não é com a classe trabalhadora. Você falou um pouco agora sobre isso, sobre essa questão das oligarquias, mas você tem percebido que a governadora Fátima Bezerra, devido a essas alianças, tem mudado a trajetória do seu governo? Olha, não apenas isso, eu acho que essa aliança de Fátima com as famílias tradicionais e as, se diz, oligarquias, com os alves, ter como vice o Walter Alves, ela, na verdade, é consolida isso. E praticamente, Fátima já está apontando que os alves vão ser, digamos assim, caso ela seja eleita, nas próximas eleições ele é o candidato, digamos assim, a governo. E ela traz de volta à cena o Garibaldi Alves, que é o, digamos assim, o representante maior, como é que se diz, da oligarquia. E, assim, com isso ela rifou o seu principal aliado, que é o PCdoB. E, além disso, ela traz, ou seja, juntamente com ela, o Carlos Eduardo Alves, quem é de Natal sabe. Carlos Eduardo Alves foi um dos piores prefeitos aqui de Natal. ele agredia e grevistas, ele agredia, insultava, ou seja, ele foi ruim, ruim para os trabalhadores, para os servidores públicos, ruim para a população de Natal. Mas, antes disso, acontece o seguinte, se a gente for estar tirando, se nós temos um Estado, mesmo com essa pandemia, com cerca de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que passam fome. Qual foi a política da governadora Fátima Bezerra para mitigar a fome das pessoas, da população pobre desse Estado? Não teve nenhuma. Porque, inclusive, o mínimo que a governadora deveria ter feito, que é a nossa proposta, enquanto é candidata, e se nós chegarmos ao governo do Estado, nós vamos estar fazendo isso, no mínimo ela teria que ter dobrado a quantidade de restaurantes populares, porque existem apenas 56 restaurantes populares para um Estado que tem 167 municípios, onde cerca de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas passam fome. Não teve uma política nesse sentido. Pelo contrário, houve uma redução, ou seja, na contenção dos alimentos dos restaurantes populares. Não teve uma isenção, ou seja, das tarifas públicas, como água, energia elétrica, porque isso era o que deveria ter tido para as pessoas que estão na linha da extrema pobreza e para as pessoas, como é que se diz, que estão desempregadas. Não teve uma distribuição, como é que se diz, de alimentos para essas pessoas que passam fome. Então, enquanto isso, isenção é fiscal para as grandes empresas, que, na verdade, não tem isso de contrapartida de emprego para o Estado. Então, ela não é governa para a classe trabalhadora. Por isso que a gente reafirma isso. A sua história, ela é de origem... É popular, mas a sua trajetória, inclusive agora, se confirma ainda mais com essa aliança com as oligarquias. Bruno. A senhora, enquanto uma pessoa da esquerda, como é que a senhora avalia? Há condições de governar sem se relacionar com a elite política e a elite econômica? A senhora acha que há condições de fazer isso? Olha, quem é que gera as riquezas desse Estado e desse país? São os grandes empresários? Não, não são. Vamos ter como exemplo a empresa Guararapes. Por que ela é cada vez mais rica, digamos assim, o dono dela? Eles não pagam impostos. Enquanto isso, tem uma legião de pessoas que trabalham lá na superexploração, que é quem sustenta a riqueza do dono da Guararapes. Então, eles só têm essas riquezas porque tem a classe trabalhadora. Se não fosse isso, não tinha riqueza. Mas o que é que, em contrapartida, eles têm? Eles ainda têm, por parte dos governos, a isenção de impostos. Vamos ter outro exemplo. As empresas de ônibus. Eu vou ter como exemplo aqui em Natal e região metropolitana. Eles têm isenção de ICMS, por parte do governo do Estado, têm isenção de ISS. E cada vez mais eles reduzem a quantidade de transporte. E são ônibus velhos, com as verdadeiras latas de sardinha, certo? E com a passagem cara. Então, assim, a gente acha que a unidade, ou seja, de um é governo, em primeiro é lugar, deve ser com os trabalhadores de forma organizada, certo? Então, assim, a gente acha que é possível, sim, como é que se diz, ter essa política. E uma outra coisa, é preciso que aí, para poder ter recursos para isso, para poder o Estado ter autonomia, inclusive, além de não ter essa isenção dos impostos, a nossa proposta é, inclusive, ter um imposto diferenciado, ou seja, que é um imposto progressivo, porque não é justo, não é justo que as pessoas que têm uma mercearia, uma bodega de bairro, uma quitanda, uma lanchonete, uma banca de revista, ele paga imposto. Paga, porque se não é pagar, a prefeitura vai lá e toma. Mas os grandes empresários, eles não pagam impostos, eles, inclusive, são isentos disso. E eles é demitem da mesma forma. E a reforma trabalhista e a piora da reforma que foi feita pelo ex-ministro e candidato ao Senado, ela aumentou o desemprego. Então, que economia é essa? Que desenvolvimento econômico é esse? Ou seja, que a governadora fala que os outros candidatos falam, quando só quem são beneficiados são eles próprios, porque a classe trabalhadora não é beneficiada disso, pelo contrário. Eu acho que voltou aqui. Rosália, uma questão também com relação a propostas de governo. Qual vai ser a sua principal bandeira? Você falou algumas aí. Mas qual é a sua principal bandeira que o PSTU e também vocês vão levantar caso assuma o governo do Estado? Então, a gente tem algumas que a gente acha que são principais, que a questão é da fome. A gente acha que é preciso, é necessário, é urgente acabar a fome, tanto no país como no Estado. Então, aqui, ou seja, a gente tem quase a metade da população que está na linha da extrema pobreza. Então, a nossa proposta de imediato é dobrar a quantidade de restaurantes populares, que hoje são apenas 56. E, de forma imediata, é a questão da distribuição de cesta, como é que se diz, de alimentação para aquelas pessoas que estão passando fome e que estão desempregadas. Isso é a nossa política emergencial no que diz respeito, para que a gente possa amenizar essa situação de fome, para que as pessoas tenham o que comer, digamos assim, todos os dias. Isso é a primeira coisa. Uma outra coisa é uma política de geração de emprego. E aí? Na verdade, como é que nós vamos estar fazendo isso? É através de um plano de obras públicas. Porque, através desse plano de obras públicas, a gente vai estar gerando emprego e, ao mesmo tempo, se ter um desenvolvimento econômico nesse Estado. a gente vê as estradas não apenas, como é que se diz, ou seja, dentro da cidade, ou seja, todas as ruas esburacadas, ou seja, é para tudo que é campo. Mas, se você pega a estrada, tanto dentro do interior, nos municípios, é pequeno, mas de Natal é Mossoró. E, principalmente, nos menores, são estradas e rodovias intransitáveis. A gente tem escolas que, inclusive, mesmo com quase dois anos fechadas por causa da pandemia, as escolas estão sucateadas, desmontadas, teto é caindo, sem torneira, sem saneamento básico. Inclusive, a gente quer aqui aproveitar e desmentir a governadora Fátima. Porque no seu programa eleitoral, ela disse que reformou 300 escolas. Isso é mentira, é governadora. Porque no Estado do Rio Grande do Norte, o Estado possui 580 escolas estaduais. e a senhora não fez a reforma em 300. Pelo contrário, pouquíssimas escolas foram feitas reformas. É tanto que muitas, inclusive, saiu até uma pesquisa no jornal de Natal ontem, que os alunos estão tendo dificuldade no retorno às salas de aula. Então, o nosso plano de obras públicas vai ser para se gerar o desenvolvimento econômico, que é a construção de estradas, rodovias, ruas, reformas nas escolas, construção de mais escolas, construção de creches, porque hoje, inclusive, as creches têm cerca de quase 4.500 crianças fora das escolas, porque não tem vagas, construção de hospitais e UPAs. Então, nós vamos, através desse plano de obras públicas, é pegar esses mais de 220 mil desempregados para construir e reformar toda essa infraestrutura que vai ter mais equipamentos sociais, como escolas, hospitais, UPAs, se consertar as estradas e rodovias. Com isso, vai se gerar um desenvolvimento para o Estado, ou seja, para a malha viária. E como é que a gente vai se ir fazendo isso? Cobrar e executar a dívida que os grandes empresários devem a esse Estado, que beira quase 90 milhões. E através da taxação, ou seja, do imposto progressivo. Então, as nossas principais prioridades é a questão da fome e do combate ao desemprego, ou seja, para diminuir o desemprego, e com isso, obviamente, a gente vai estar se gerando, ou seja, um desenvolvimento no Estado. O outro é... Uma outra proposta nossa, que aí é a nossa área, é a questão da saúde, que está desmontada, que está sucateada. Os recursos é do SUS, eles não são insuficientes, eles não são suficientes. Por quê? Porque mais da metade desses recursos, cerca de 70%, ele está indo para o setor privado. É por isso que hoje a gente tem, ou seja, a quebradeira que tem nos hospitais, e principalmente, tanto nos hospitais, digamos, os maiores, que eu trabalho lá no Valfredo do Geo, eu sei da realidade, mas também, ou seja, na estrutura dos hospitais do interior, que não atende à necessidade, e com isso se gera a ambulância ou terapia para a região de Natal. E também a educação, é tanto que, como é que se diz, a nossa vice é uma professora, então esse é um dos graves problemas também. Então, na sua opinião, a principal falha da governadora seria na área da educação. E o principal acerto dela, na sua opinião? A gente não acha que seja a principal falha. A gente aqui colocou a educação, a gente aqui colocou a questão da saúde, a gente colocou aqui a questão da fome, que ela não teve essa capacidade, não se preocupou em diminuir, tanto que a gente vai repetir aqui várias vezes, cerca de quase metade da população do Estado, ou seja, vive na linha da extrema pobreza, do desemprego, aumentou as pessoas em situação de rua, que isso é fruto, ou seja, da questão da fome e do desemprego. O principal acerto, sinceramente, o principal acerto da governadora Fátima, eu não sei, se você me perguntar aqui, eu sei, o que ela deixou de fazer, que é diminuir a situação de fome e de miséria que vive a classe trabalhadora nesse Estado. Esse, na nossa compreensão, é o principal problema. Eu acho que talvez o principal acerto é ela não ter tido, e ela não ter essa política, digamos assim, genocida no que diz respeito a pensar igual ao Bolsonaro. Porém, a sua prática, também durante a pandemia, ela foi um pouco, foi, digamos assim, de conciliação. Por quê? Porque, inclusive, nós, os trabalhadores em saúde, nós tivemos muitas dificuldades. Nós tivemos que fazer atos em frente à casa da governadora para reivindicar por EPIs, que é Equipamento de Proteção Individual. O Sinti Saúde teve que judicializar, junto ao Ministério Público do Trabalho, para poder os trabalhadores da saúde de terem direito à insalubridade e COVID. Foram oito audiências. Nessa época, eu não fazia parte do sindicato, mas nós participamos das audiências enquanto uma central sindical. Foi preciso oito audiências, porque não queria a insalubridade e COVID para todos os trabalhadores. Outra coisa, o maior número de trabalhadores da saúde que morreram foram do grupo de risco, porque o governo Fátima não permitiu que os trabalhadores da saúde que fossem do grupo de risco, tanto idosos ou os que tinham comorbidades, se afastassem sem perda salarial. Permitia que se afastasse, mas se por acaso se afastasse, iria perder, adicional é noturno, iria perder a produtividade, iria se perder os plantões eventuais, onde, digamos assim, uma boa parte da remuneração é em cima dessas vantagens que elas não são, digamos assim, parte do... que elas não vêm no contra-cheque, é direto. Você só recebe se você trabalhar. Então, as pessoas arriscaram as suas vidas, muitos deles morreram, porque se se afastasse, eles perderiam metade da remuneração. O governo Fátima não permitiu que as pessoas se afastassem afastassem com a remuneração integral. Então, essa política, ela também foi a genocida. Como é que, Rosália, como é que está a estrutura do PSTU a nível de Estado? Como é que o Partido está se organizando a nível de Estado? E, do ponto de vista também do pensamento, digamos, da filosofia do Partido, tem observado, assim, tem tentado evitar entrar no âmbito da polarização que a gente vê nacionalmente, tem se postado de uma maneira mais moderada, nos últimos tempos de lá para cá. Como é que o PSTU tem se comportado aí, do ponto de vista do discurso, em termos de estrutura também aqui no Estado? Bom, o PSTU é um partido de oposição radical ao governo federal. Inclusive, bem antes, ou seja, na época das eleições, em 2018, nós tivemos uma candidata à presidenta, que é a Vera Lúcia, que é hoje também a nossa candidata à presidenta, é uma candidatura de uma mulher negra, operária, e nós temos como vice a Raquel Etremimbé, que é uma indígena e quilombola do Maranhão. Então, naquela época, em 2018, nós já fomos às ruas e dizer ele não. E o voto, como é que se diz, do PSTU foi um voto, ou seja, de veto ao Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? que nós fizemos um voto crítico e de denúncia ao candidato que estava no segundo turno, que era o candidato do PT. E durante todo esse período, o PSTU foi linha de frente, mesmo, inclusive, durante a pandemia, nas lutas pelo Fora, Bolsonaro e Mourão. lutas essas que o PT e as principais organizações que o PT constrói, como a CUT e também os seus mandatos, eles amorteceram, eles esfriaram, eles deixaram de ir às ruas exatamente para que essa eleição se tornasse mais polarizada, para que o Bolsonaro se desgastasse mais, para que se apresentasse o Lula como uma alternativa, ou seja, para se derrotar. Porque se naquela época, principalmente no ano de 2021 e agora, no início de 2022, nós tínhamos condições de ter colocado para fora o Bolsonaro, mas o PT, de forma consciente, esfriou o processo de lutas e de mobilizações. Então, nós somos um partido que a gente acha que não é assim, ou seja, teria que ter sentido, ter colocado o Bolsonaro naquela época, nós somos um partido socialista e revolucionário, é assim que há. Nós não nos consideramos apenas um partido de esquerda, nós nos consideramos um partido socialista e revolucionário, que a gente não faz aliança com a direita, nem com a extrema direita, nem com o reformismo para se ganhar as eleições, como o Lula está fazendo agora com o Alckmin, que a gente sabe, a história é do Alckmin, que ele é, mandou bater em professores em São Paulo, é um ladrão de merenda de criança, ou seja, é responsável pelo massacre do Pinheirinho, e de repente, na entrevista do Lula do jornal, é nacional, ele chegou a dizer que tem ciúmes do Alckmin, que ele é um cara bom e inteligente, de fato, ele é bom, para o que o PT é defender, então, a gente, na verdade, condena isso, assim como a gente, na verdade, pega e condena a extrema direita, e aqui no Estado, da mesma forma, por isso que a gente tem essa crítica, digamos assim, a essa aliança do resgate, as, como é que se diz, oligarquias, que a governadora faz, mas aí a gente tem também as candidaturas de extrema direita, que é assim que a gente considera a do Stevenson, a da Cloriza, a do Fábio Dantas e dos outros, e a do Pessoal, que é uma candidatura reformista, então, o PSTU, a gente tem a nossa, é candidatura a nível de Estado, a gente tem o candidato, o Dário é Barbosa, é Senado, que é uma pessoa séria, íntegra, ou seja, que tem toda uma história de luta, ou seja, no movimento, tanto do partido como nos movimentos do Estado, do Rio Grande e do Norte, a nossa vice é uma lutadora, uma professora, e a gente tem as nossas candidaturas para a deputada estadual, que é a professora Luciana Lima, e para a federal a professora Ana Célia, que também já foi aqui candidata ao Senado em 2018, então, ou seja, a gente organiza de forma da, são nos, como é que se diz, movimentos, a nossa atuação enquanto partido são nas lutas, então, onde tem luta, entendeu, e mobilização da classe trabalhadora, o PSTU está lá junto, não apenas é participando, mas também é construindo. Bruno? Rosália, o PSTU teve um quadro aí que parecia pintar para a política, para fazer história, e acabou saindo de cena que foi a Amanda Gugel. Por onde anda a Amanda Gugel? ela vem participar da sua campanha? Me dá a notícia dela. Então, a gente reivindica, sim, porque foi um mandato, digamos assim, que fez história no sentido de trazer para o conjunto, não apenas de Natal, mas do Estado, algumas lutas que a gente, e que, inclusive, não era uma proposta da Amanda, eram propostas do PSTU, porque a Amanda era uma transmissora, uma pessoa que repassava, que é a questão, como é que se diz, do transporte público, que isso era uma das principais bandeiras, a questão de uma outra coisa que a gente defende esse, do corte, enfim, dos privilégios, dos políticos, porque a gente acha que é um absurdo, enquanto a gente tem uma parcela da classe trabalhadora que passa fome ou que não tem emprego, a gente tem os privilégios no executivo com altos salários, com hemordomias, e isso de prefeito a governador, deputados, ou seja, o judiciário, então, assim, a gente defende que tem que ter uma redução do salário do político. A Amanda, ela faz uns três anos, desde 2020, desde 2019, bem antes da pandemia, final de 2019, a Amanda mora no Rio Grande do Sul, numa cidade, ou seja, que é do interior do Rio Grande do Sul. Ela lá é professora, ela está desenvolvendo, faz doutorado ou é mestrado, então, faz mais de três anos que a Amanda não vem ao estado do Rio Grande do Norte, então, ela hoje mora lá, inclusive, quando ela estava no partido, logo depois do mandato, ela foi para o PSOL e ela hoje não está em nenhum partido, ela, inclusive, se afastou do PSOL. Rosália, vou aproveitar também aqui para você falar um pouco, você também, você não começou exatamente agora na polícia, você falou das suas lutas, mas você também não foi candidata em outras ocasiões, não é? Prefeitura, deputado, não foi? Isso, assim, a gente foi candidata uma vez para a deputada, a gente colocou o nosso nome, mas a gente tinha outras, digamos, outras candidaturas que eram mais prioritárias, agora sim, a gente foi candidata em 2016, disputando contra o Carlos Eduardo, e em 2020, não, 2016 não foi o Carlos Eduardo, e em 2020, a gente teve a nossa disputa aí, a Prefeitura. Foi uma, nesse período, foi uma eleição muito difícil, que era um período da pandemia, praticamente, a campanha era muito de forma virtual, mas, assim, a gente acha que foi muito importante, para que, digamos assim, as pessoas vissem a Rosália não apenas como uma sindicalista, mas que visse também como uma pessoa em que, pese que eu sou a militante do PSTU desde os anos 2000, antes eu era militante do PT, fui até dezembro de 1999, 2009, mas, assim, nos anos 2000, inclusive, antes mesmo de Lula assumir a presidência. Então, assim, a gente foi, a gente apresentou as nossas propostas e candidaturas, seja, do programa do partido, já é naquela época. E a gente acha que, mesmo, digamos assim, com uma votação baixa, que isso tem a ver com todas aquelas coisas que a gente falou no início, que naquela época a gente já não tinha esse espaço, e em 2000 foi mais difícil ainda, mas foi importante para que o conjunto das pessoas de Natal, inclusive, pudessem ver que o que a gente falava naquela época era verdade. O que a gente dizia, o que representava o prefeito Álvaro Dias, exatamente, em 2016 foi contra Carlos Eduardo, em 2020 foi o Álvaro Dias. E o que a gente dizia sobre a questão do transporte público, a questão sobre saneamento básico, a questão da saúde, das escolas, da educação, hoje as pessoas estão vendo a realidade de Natal sob a gestão do prefeito Álvaro Dias, que é um caos. Então, isso faz com que as pessoas lembrem o que ela dizia naquela época está dizendo a verdade. Estou dizendo isso porque estou escutando isso das pessoas hoje na nossa campanha para a governo. Bruno? Acho que a gente já passou a régua com a Rosália, William, já está no nosso limite do tempo. Só agradecer à Rosália pela disponibilidade de nos conceder a entrevista e dizer que aqui na Agência Moscou o espaço está aberto e a gente também vai entrevistar Dário para quando a gente foi entrevistar os candidatos ao Senado também. Certo? E muito obrigado e agradeço a sua participação e abriu espaço para as suas considerações finais porque a senhora achou que poderia falar que não foi dito. Então, ótimo. Nós, mais uma vez, em nome do PSTU, a gente agradece e a gente se coloca aqui à disposição. O que a gente quer dizer é isso, que nós não vamos estar aqui dizendo, ou seja, emitindo para as pessoas, ou seja, no sentido de estar prometendo coisas. O nosso compromisso é com a classe trabalhadora, o nosso compromisso nós temos é de reduzir a fome e a miséria desse Estado, de reduzir o desemprego, de investir, ou seja, na saúde pública porque é preciso ter uma saúde pública e estatal e para isso é preciso se dobrar o orçamento e é dizer o seguinte, que as pessoas tanto aí de Mossoró como da região do Rio Grande do Norte sabem da nossa história, é compromisso, é da nossa luta, nos próximos dias nós vamos estar aí, nós vamos estar fazendo atividade em Mossoró e região e a gente vai cada vez mais divulgando isso e dizer que é possível sim, é possível se governar sem os ricos, sem os poderosos e com a unidade, com a classe trabalhadora, é isso, obrigada. Muito obrigado, Rosália, muito obrigado, e a gente segue com a série de entrevistas com os demais candidatos ao governo e ao Senado, no Foro Entrevista sempre às 8 da noite. Valeu, Bruno, obrigado, Rosália, pela participação. Valeu, Rosália, valeu, Willian, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um Foro Entrevista.